E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, essa maquinona que está na tela aqui. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo. Eu tenho uma missão aqui no mapa de nevada que eu tinha colocado para fazer outra coisa. Eu vou aproveitar e usar ela, só que eu teria de decolar, jogar duas bombas lá, depois configurar o tacão e o rádio e localizar o avião tanque. Então, o que eu vou fazer? Essa parte de eu lançar as bombas, eu vou acelerar para cortar o vídeo. E depois eu passo para a parte principal, que é o objetivo do vídeo, que é o reabastecimento aéreo. O nosso F-16, ele vai ter que colocar algumas bombas, dois tanques de combustível vazio. Por isso, quando eu reabastecer ele, é 7, 8, 9, 10, 11. Deve colocar 12 mil libras de combustível. Deixa eu entrar lá dentro da missão para mostrar para vocês. Acompanhe aí. Beleza, beleza. Já estamos dentro aqui da aeronave. Aqui, eu estou com 7.100. O F-16, só com combustível interno, sem os tanques, ele tem 7.163. Cada tanque daquele ali, está vendo aqui? Cada tanque desse externo dá 2.470 libras. Então, eu tenho 2 de 2.470 e mais 7 e alguma coisa. Quando o avião tanque terminar de encher o nosso tanque... Que pegadinha, hein? Quando o avião tanque terminar o serviço dele, eu vou estar com 12.000 libras. Antes disso, eu vou correr ali na frente, jogar duas bombinhas. Depois, eu configuro o tacã e o rádio. Por isso, acompanhe aí. Esse está tudo ok. Bora voar. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aqui em Nevada. Acompanhe aí. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar, pessoal. Vamos voar, pessoal. Vamos voar, pessoal. E aí Beleza, beleza Já joguei minhas duas, minhas seis Bomba ali, não tem problema Isso não acertou o alvo Era só para cumprir um protocolo aqui Vamos configurar o rádio No meu caso é o rádio UHF Que é o rádio 1 Eu coloquei a minha missão como Preset Então no meu caso vai ser 18 Deixa eu ver aqui Takan UFC Número 1 No meu caso o Takan é 33 Do Enter Com a setinha aqui Vou apertando para o lado direito Até trocar aqui para AATR Que é o Takan T BRKR Aqui embaixo no M Eu troco para TCM Takan Copiou Faria? No meu caso aqui ele está Nessa direção da setinha azul A 48 milhas Bora lá Agora sim Vai começar o REV Só Ver o rádio aqui 48 milhas 21 mil pés Velocidade média de aproximação 300 Bora lá 21 mil pés Vamos subir um pouquinho Setinha azul Aqui ó Essa é a direção do Takan Agora 42 Só trocar esse vídeo Para essa posição aqui 21 mil pés Tente subir Eu vou dar uma outra cortadinha aqui pessoal Quando estiver próximo dele eu volto Vai ser bem curtinho Aqui ele já está Não vou precisar não Ele já está aqui ó Não vou cortar não Espera um pouquinho aí Ele está 34 mil Rapidinho pessoal Espera um pouco aí É Para quem nos esquece Aqui é onde liga o bocal do reabastecimento do F16 E vai aparecer uma mensagem aqui Dizendo que o bocal está aberto 26 milhas Só configurar essa posição aqui Vai ficar confortável Aqui não tem jeito de dar azul né É proibido Haha Espera aí que ele está à minha direita Vou jogar ele para a esquerda Não vou deixar ele para a direita Pode deixar Virar para a direita não é ruim não Hahaha Espera aí Só virar para a direita aqui Deixa ele à minha direita aqui Eu vou para a esquerda Ele vai para a direita 21 mil pés Beleza 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 Está tudo ok Prontinho Só esperando ele Armamento desligado Olha ele aqui no radar ó Esquadradinho aqui Assim que ele estiver mais perto E no visual Desliga o radar Ele está 17 milhas Logo logo vai estar à vista ali Só reduzir isso aqui Já era para estar à vista Deixa eu ir ligando o bocal aqui Para não perder tempo Aí eu só desligo o radar Ele está à minha direita aqui Onde está você Mais à direita Não estou vendo Não estou vendo 5 milhas 5 milhas 5 milhas 14 milhas Está longe Você não vai chegar não Maluco Olha o que eu achei 5 milhas Aqui 14 milhas Espera aí Deixa eu acelerar aqui Não estou vendo Não estou vendo Estou vendo um pontinho preto ali Eu acho que é ele Bem aqui ó Dá para ver o mouse amarelo aqui Eu acho que é ele Deixa eu ver É ele sim Está bem aqui ó Ah oi de ninja Deixa eu acelerar aqui pessoal É ele mesmo Vem aqui ó Está longe Ele está indo para a minha esquerda Está bem aqui ó Está vendo o mouse amarelo aqui Só desligar esse radar aqui Deixa o rádio na pontinha da língua aqui Beleza Funcionando Agora é só me aproximar dele Devagarzinho De boa Bocal aberto Tudo desligado Ok Rádio prontinho Vamos ver como é que ele está lá Beleza Está tudo ok O sistema de reabastecimento do F16 aqui É igual àquele do A10 né Só que o A10 coloca no nariz aqui E o F16 aqui nas costas O cara vai defiar o ferro nas costas Ai 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 Literalmente é isso pessoal E como nós vamos colocar 12 mil libras Aqui ó Só tem 4800 Vai demorar um pouquinho E como eu estou no DCS Open Beta Cheio de burguinho É bem provável que vai pegar e soltar Pegar e soltar Vou tentar segurar o máximo possível É aquele negocinho ó Na mal pessoal Como ele vai Ele está cheio de burguinho aqui É bem provável que não vai ficar colado na primeira vez não Beleza Estamos nos aproximando dele ali Agora sim Aqui ó Bocal liberado Quando ele estiver vermelho Você aperta aquele burguinho Ih Ah não Esse aqui é o do A É o do F16 Acho que é o NWS NWS Se não fala a memória Aí ele reseta isso aqui ó Quando eu O avião até que desconectar Pera aí Só diminuir aqui Ah é Eu coloquei umas nuvenzinhas aqui Viu Para vocês não falarem nada Estou doido Para eles estarem E ir lá para o DCS Alpha Para não ficar essa O Beta aqui É cheio de probleminha A única vantagem É que ele sai As atualizações aqui primeiro Né Bora lá Bora lá F16 C vai Fazendo reabastecimento aéreo Durante o dia Se bem que já são 18 horas e 25 minutos Ixi 18 e 25 É isso mesmo Bora lá Bora lá Conversando demais Só Dá uma esticadinha aqui Pessoal Tá tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Ó a freadinha ó Para como diz o outro Para bicho ruim Vamos ver se ele é autoriza Alô Aí vem HF O HF Liberou Liberou Beleza Bora lá Agora aquele esqueminha pessoal Devagar e sempre Vou colocar 12 mil libras Agora eu tô com 4 mil libras É alguma coisa Não dá pra ver agora não Pessoal Pera aí Parece 4 e 600 Bora lá Senão vai demorar aqui Agora é boca fechada e trabalhar Pera aí Alinhar 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 Depois subir Depois manter a distância Aqui o DCS Ainda continua Aquela novela Você não consegue Enxergar as lâmpadas lá Eu estou vendo A luz do lado esquerdo Mas não tô vendo A da direita Então eu vou subir Um pouquinho Vamos passar Do lado aqui Da sonda Geralmente Ele levanta Mas quando não levanta Você fica esperto Ah Levantou Eu estou vendo A luz do lado esquerdo Tem de ir mais pra cima Ok Ok Manten Manten Voltei de manter O acelerador Pressionado Aqui Deixa eu alinhar Esse aqui Ih Passou Dentro da nuvem Ok Um pouquinho Pra direita A altura Já tá certinho Pegou Pegou Agora Tenta manter Tenta manter Que bom Que bom Ele vai soltar Já já Isso é normal Viu pessoal Esquenta não É por isso que você tem de Praticar Saltar ele solta Isso é normal Aqui no DCS É Viu Esquenta não É só manter a mão aí Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Acho que ele soltou Não tô vendo a luz aqui Soltou não Soltou não Vai soltar Se você não for um pouquinho Pra frente Soltou Pera aí pessoal E não fala nada Não né É que eu não tô vendo A luz do painel Aqui à direita RDI Op 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 Pegou Pegou Certinho Parceiro Deixa eu manter Aqui pessoal Boca fechada Concentração Total Beleza Beleza Muito bom Muito bom Mantém Tá vendo a luz lá Eu não tô vendo Porra nenhuma Eu tô um pouquinho Baixo Isso eu sei Agora sim Melhorou um pouquinho Tô baixo ainda Melhorou um pouquinho Mantém Mantém Opa Tô pra trás Tô pra trás Vai soltar Soltou Soltou Pera aí Deixa eu pegar de novo aqui Soltou E não avisa não Você sabe né Beleza Pegou Mantém Mantém Soltou De novo Pera aí Pessoal Boca fechada Pegou Soltou De novo Contact You're taking fuel Tô baixo Mantenha 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 Vai soltar Ih Soltou 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 não Soltou Mais uma vez Bora lá Problema não Problema não Problema não Pega Obrigado Eu tenho noção Eu vou dizer uma coisa Parece que Ele tá mais pra frente Agora Aqui no beta Nossa Ele pegava mais pra trás Soltou Soltou de novo É isso mesmo Ele tá pegando mais pra frente Deixa eu subir um pouquinho aqui pessoal Eu acho que ele tá muito alto Quando eu digo muito alto A conexão tá sendo muito alta Quais e triscando na aeronave Olha lá Opa Desce aí parceiro Bora Pega Obrigado Podia encher esse tanque pessoal Já tá demorando demais Geralmente Esse sistema aqui É bem rápido Pra abastecer O que que eu falei Ah Vem credo Valeu parceiro O que que eu falei Doze mil libras Doze mil libras Obrigado Valeu aí pessoal Deu pra pegar aí Não deu pra pegar nada Você tem que praticar Quer um macete Cria um piloto virtual lá E vai praticando Que você vai bater Vai Viu Eu notei Que aqui no beta Parece que a conexão Tá mais pra frente Que no alfa Mas SB pessoal Reabastecimento A era aqui No mapa de nevada F16 Você vai Pé Olha o sol Do final da tarde Esquece Dá o joinha Esquece Assinar o canal Não pessoal Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.